Eu já navei o meu carro, eu leio o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata Me Liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, até o sol raiar Gata Me Liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, e hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche Gustavo Lima e você tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Onde estão que hoje vai rolar A polígula, a cascada Quero continuar com você na madrugada Dançar, pular, até a história Gata comigo, amassado de balada Dentro da polígula, até de madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, Gaideira, vai, vai! Do Seidão! Gata me liga, amassado de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, amassado de balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Você vai